Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas tem uma gema, fila rica, é a cidade que fica banhada de saudade, uma meca sagrada do coração mineiro. É pitoresca e antiga, tem um troféu em cada ladeira, dorme um sonho em cada laje amiga. Entre as divícias naturais do Estado, és ouro preto, ouro e mais varia. Como tu, nenhum chispas irradia, tens a imortalidade do passado. Que músicas estranhas nas paragens destas vidas, selvagens harmonias divinas cantam pelas escarpas, soam pelos vergeis, enchem de sonhos as grocas. As árvores são árvores, o vento passando, lento e lento, é o músico sem par que a lincunha e delícia. Tanto ideal, tanto sonho em minha terra, e um passado que encerra tanto exemplo, olvidado como pode ser hoje. Excélsior, Eia, Sul, Salma Mineira, acolhe-te a bandeira do passado, seguindo as tradições longevas. Vamos, que as novas gerações se apontem a terra brasileira como exemplo, e a mina de hoje, como a mina de ontem, seja um jardim em terredor do templo. A Mãe de hoje é um jardim em terreno,